Olá, os alunos do curso básico sempre me pedem para que eu mostre para eles o nosso local de cultivo. Como o nosso curso é online, então eu fiz uma filmagem e vou mostrar para vocês agora, mostrando as características do nosso local de cultivo. Lembrando que o meu orquidário fica no oitavo andar de um edifício no bairro central, próximo ao centro de Curitiba, no bairro Juvevê. E nós o construímos no terraço, é um terraço em L, aí construímos nesse terraço. Só que como ele é frente sudeste e sul, mais ou menos, não é o melhor local, mas era o único que nós tínhamos, visto que é um apartamento. Então nós tivemos que fazer algumas remediações no projeto. Pronto, tá? Então vamos lá. Esse aqui é o que nós chamamos de Orquidário 1, tá? São para plantas que precisam de um lugar mais sombrio, tá? Mesmo assim, era sombrio demais e demandou que nós fizéssemos uma remediação. No caso aqui, foi a instalação de uma luminária LED, porque aqui nesse local, em momento algum do dia, em qualquer estação do ano, não tem sol, tá? Então nós tínhamos que fazer essa remediação. Acima, na parte de cima, estão as plantas que apreciam mais luz, e à medida que se afasta do ponto de luz, a intensidade luminosa é menor. Então a gente foi colocando as plantas que exigem menor quantidade de luz. Podem observar que não existem plantas umas sobre as outras, né? Pode até dar impressão por causa do ângulo da filmagem, tá? Aqui nós também colocamos essa fonte decorativa, uma fonte de um bom porte, justamente para melhorar a questão da umidade relativa do ar, tá? E é justamente no cantinho que nós cultivamos as nossas micro-orquídeas. Nos três ambientes de cultivo que nós temos, nós colocamos esses dois equipamentos. É um termômetro de máxima e mínima e um higrômetro analógico. Os dois são analógicos. Por que eu optei pelo sistema analógico? Porque os digitais, eles não aguentam umidade, tá? Teria que colocar uma posição muito elevada, acima, porque eu tenho um sistema de irrigação automática. Então teria que ser num ponto muito acima e dificultaria a leitura. Então nós optamos pelos analógicos, que os analógicos são resistentes à água. Ali, próximo à janela, estão as plantas que gostam de mais luz. Então tem algumas mandáceas ali, tá? Uma coisa que nós temos em todos os ambientes de cultivo são essas armadilhas adesivas, amarelas e azuis. Existem alguns insetos que são atraídos pelo azul e outros pelo amarelo. E ela tem uma cola aqui, nessa superfície. Então os insetos são atraídos e ficam colados. E, gente, elas já estão cheias. Esse aqui, esse vídeo eu fiz tem uns dois meses. Elas já estão lotadas de inseto, mesmo aqui no oitavo andar do prédio, tá? Agora, de cabeça, eu não me recordo quais insetos são atraídos por uma e por outra. Mas, principalmente, para orquídeas, a azul atrai bastante insetos prejudiciais no cultivo de orquídea. Outra coisa que você observa aqui é o teto, tá? O teto aqui, eles são de duas águas, tá? É um teto de duas águas e é interrompido. As águas não se encontram. Acima dessa interrupção entre as duas águas, há um outro telhadinho mais acima, tá? Que é justamente aqui o sistema de exaustão que eu expliquei aqui na última aula. Quando eu falei sobre ambientes de cultivo. O ar quente, ele sobe centralmente, vai para a parte mais alta, tá? E aqui é feita a exaustão dele, tá? O que ajuda isso também é deixar aquela janela que eu mostrei antes ali aberta e ela facilita a corrente de ar para o sentido ascendente. Uma outra coisa que vocês podem observar é que o piso, nós colocamos essa granilha dourada, é um pedrisco, tá? Por que isso? Então, quando a gente faz tanto a rega manual quanto a gente deixa na rega automatizada, quando nós temos que nos afastar da cidade, nós preferimos a rega manual porque ela é mais personalizada, tá? A rega automatizada, ela rega tudo por igual. Existem algumas plantas que precisam de mais, outras menos água. Mas, numa eventualidade, nós tendo que nos afastar da cidade, a gente liga a automatizada que pelo menos alguma água elas vão ter. Às vezes um pouquinho mais do que elas precisam, tá? Mas, pelo menos, por um curto período não vai prejudicar a planta. A água caindo nesse piso, ela não vai escorrer diretamente para o ralo. Ela vai ficar, permear esse pedrisco e vai demorar mais para chegarem até os ralos de drenagem. Assim, é uma maneira também de nós aumentarmos a unidade relativa do ar desses ambientes. Aqui nós já estamos passando para o segundo local de cultivo, é onde ficam as plantas que exigem maior quantidade de luminosidade. Também nesse ambiente, temos aqui o termômetro de máxima e mínima, para nós conferirmos se existe a necessidade de remanejamento de alguma planta em alguma época do ano, né? E o higrômetro, tá? Também no mesmo esquema analógico. Aqui também as tiras adesivas, as armadilhas adesivas. Aqui era um dia com muito vento, nós fechamos um pouco, só deixamos esse outro lado aberto. Aqui é justamente o lado oeste, aquela outra janela que estava fechada era o lado sul, tá? Então, normalmente a gente deixa fechado o lado sul. Esse aqui é o controlador, tá? Do nosso sistema de irrigação. Na verdade, nós temos três, só vão aparecer dois. Esse aqui controla a área descoberta, tá? E aqui existe uma casa de material de irrigação aqui em Curitiba, pela próxima ou se asa, e é fácil a aquisição desse material. Também dá para comprar pela internet, não é algo difícil de se fazer, tá? Outro controlador ficaria aqui embaixo, ele está escondido, né? Desce esse T aqui, ele está aqui embaixo, ele está escondidinho. E outro controlador é esse aqui, esse controlador controla o primeiro ambiente de cultivo. Aqui nós tínhamos que colocar três controladores, tá? Porque não tinha pressão d'água suficiente para ligar toda a área ao mesmo tempo. Então, dá um intervalo, cada área fica sendo irrigada por dois minutos, né? E quando desliga um, liga outro, tá? Porque não tinha pressão suficiente. E também para que a gente também tenha dias diferentes também, de acordo com a necessidade de rega das plantas. Deixa eu voltar um pouquinho. Esse aqui é o microaspersor de névoa, tá? Nós colocamos um por metro quadrado, tá? Mas isso depende muito da altura a que eles forem impostos. Se colocar mais baixo, eles vão pegar uma área menor. Se colocar mais para cima, vão pegar uma área maior. Então, a quantidade de microaspersores vai ser de acordo com a altura que eles forem ser instalados, tá? Que eles serão instalados. Então, não dá para dar uma receita, assim, de quantos por metro quadrado. Mas, basicamente, a grosso modo, pode ser um por metro quadrado, desde que cubra a área, tá? Para a névoa. Esse aqui é o microaspersor de 360 graus. Ele faz aquela névoa tipo guarda-chuva. Mas tem uns que você pode colocar uma barreirinha aqui que ela só fica a 180 graus. Principalmente se for por próximo a uma janela, para não cair água para baixo, para não ter que molhar uma parede, que é água desperdiçada, se põe um de 180 graus. Isso aqui a gente já está indo para a área externa. Essa área é descoberta, só tem vidro nas laterais, tá? Por causa do vento sul, que como eu expliquei na última aula, é muito prejudicial. Principalmente para nós aqui no sul. Aqui eu tenho várias arvoretas. Eu cultivo plantas, de forma geral, microorquídeas, plantas grandes, de porte. Esse imbidium estão aqui nos vasos grandes. E tem três pergolados, onde nós suspendemos tanto o sistema de microaspersão, quanto as próprias orquídeas. Aqui está mais um sistema mais natural. Está mais misturadão. Então aqui ainda você encontra uma planta em cima de outra, porque já é um cultivo mais natural. E aqui também tem o sistema de controle de temperatura e de umidade. Aqui vocês podem ver que é janela, são janelões. Então dependendo do vento, a quantidade de vento, do tipo do vento, se é sul, se é leste. Aqui já é face leste. A gente abre o fecho. E da temperatura. Aqui normalmente no verão ficam todas abertas. E é uma área descoberta. Só tem aqui. Você pode reparar aqui, dá para perceber. Tem a tela de assombramento vermelha. Aqui nós recolhemos. Você pode ver que ela está enrolada. Porque aqui foi uma filmagem que nós fizemos no inverno. Então os vidros estão fechados. E no inverno aqui pega menos sol. Então nós recolhemos a tela de assombramento. E aqui tem um gatinho passeando. Não sei se vocês estão percebendo que tem um gatinho passeando. Olha ali, olha. Esse é o nosso orquidário.